Estou muito feliz em fazer parte desse clube, que é tão grande, que é tão pesado no futebol brasileiro, o maior campeão da Amazônia. Então, muito feliz pelo convite, quando o Márcio me ligou, não pensei duas vezes e aceitei essa oportunidade de vir aqui fazer parte desse clube. O clube me acolheu muito bem, o grupo também, já conheço o Márcio, já conheço o Marcinho também, já trabalhei com eles. Como eu disse, estou muito feliz de estar aqui. É um clube que tem tudo para conquistar os objetivos desse ano. O grupo não tem tão sonhado o acesso, então mais um para somar para conseguir os objetivos do clube. O grupo está muito bem, está fazendo uma ótima campanha no campeonato. Para a gente que está chegando é muito bom, porque o grupo já está querendo ou não ter uma confiança. É muito bom para a gente chegar num clube bem organizado, um clube que está fazendo uma ótima campanha e a gente veio para agregar e ajudar a conquistar o objetivo do clube. Primeiramente pelo tamanho do clube, o Paissanduco, querendo ou não, o cenário nacional é um grande clube de futebol brasileiro. E o Márcio também me convenceu a vir para cá. Não pensei duas vezes, como eu disse, para vir para cá, porque o Márcio para e dispensa comentário e eu já trabalhei com ele. Então, quando ele me ligou, só aceitei o convite e vim para cá. Quando fui anunciado, a torcida me abraçou muito bem nas redes sociais. Eu vi como eles são apaixonados mesmo pelo clube. As cores do clube, como você disse, são muito parecidas com as do Londrina. Eu creio que vai cair muito bem e, se Deus quiser, vamos ter sucesso nessa competição. Então, eu vi poucos jogos do Micael, mas pelas informações que eu tenho, ele é um grande jogador. Está fazendo bem o seu papel no clube. Vai ter uma disputa saudável, como em qualquer outro clube. Venho para ajudar o clube, como eu disse. E, se Deus quiser, vamos nós dois ajudar a equipe da melhor forma possível para conseguir o acesso. Porque o mais importante é o Paysandu na Série B.